Davi da Luz, dito isso, vamos saber dos preços básicos da agricultura, vamos convocar a Mariana Aranha. Chegou o momento dos preços dos hortifrutis, apoio da LS Tractor, Davi. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Mariana Aranha, muito boa tarde. Eu tenho uma surpresa para você já já, mas vamos em frente. Eu preciso bem, Davi. Muito boa tarde para você, João Batista. Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando o Tempo e Dinheiro nesta quarta-feira. Vamos às cotações, segundo o CPI Zalquiusp. Chegando para vocês, a tela do Tomate, Salada da Longa Vida. No Atacado em São Paulo, o Salada da Longa Vida com cotação para caixa de 20 quilos em R$ 55,00, alta de 6,44% para o Tomate. No Atacado, a gente vai direto para a Batata Ágata. E eu falo de Guarapuava, ali na região, a Ágata Especial, saco de 25 quilos com cotação de R$ 78,75, como vocês acompanham comigo. E uma desvalorização, uma queda, um recuo aí de 4,55% ao beneficiador em Guarapuava. Na sequência, eu vou direto para a cenoura e vocês acompanham comigo. A verão 3A lavada e a cotação do beneficiador, a tela do beneficiador de Brasília. Em Brasília, a cenoura com cotação para caixa de 20 quilos em R$ 60,00, mantendo o preço estabilidade esta semana. Vamos na sequência para a cebola e eu falo da vermelha precoce. Fonte de São José do Norte, a cotação é de R$ 2,73 o quilo, uma alta de 28,17% ao produtor de cebola. Vamos seguir e vamos para os ovos. Eu falo primeiro do ovo branco, que tem cotação semanal de R$ 139,32, alta registrada em Bastos, interior de São Paulo, em 0,36%. E o vermelho comercializado pelo produtor em R$ 158,30, alta registrada esta semana para o vermelho em 0,13%. Na sequência, eu falo mais uma vez da nova média líquida para o leite, média Brasil é de R$ 2,52 para o litro do leite. E o recuo registrado em janeiro ao produtor médio ao Brasil em 0,3%. Vou encerrar falando de uvas e eu falo da uva Niágara. Ao produtor, primeiramente, como vocês acompanham a tela, produtor de São Miguel Arcanjo. Em São Paulo, a Niágara comercializada em R$ 4,00 o quilo. E olha só, uma alta registrada de 166% para a Niágara, ao produtor. E, na sequência, eu encerro falando da mesma variedade a Niágara no atacado, que tem cotação de R$ 7,10 o quilo. E a alta registrada no atacado em Campinas, para a Niágara, em 57,78%. Essa valorização aí para a Niágara. E, segundo especialistas do CPI Zalquiusp, né, João Batista? A safra, a safra encerrando, e as uvas mais caras, um pouquinho, não tão tão doces, né, João Batista? Vamos dizer assim. Eu tenho minha parreirinha aqui de Niágara. Está docinha, viu? Está gostoso, mas é pouca. Mas eu falei que eu tenho uma surpresa para você. Aqui nós tratamos de HF, né, hortaliças e frutas. Só que o nosso setor é HFF. Frutas e flores. Das flores, qual que você gosta mais? Eu amo orquídeas. Orquídeas, pois é. Eu vou mostrar agora para você um presente para você. Uma flor simples, que ninguém dá bola e tal. Mas o meu cunhado, o Gerson Siqueira, lá de Araraquara, mandou para você, ó. Hora por nobes. Mariana, olha que coisa mais linda, Mariana. Olha, Hora por nobes. Que coisa mais linda essa parreira. Ó, que coisa... Maravilhosa. Olha que maravilha. Flor mais linda. Então, uma homenagem a você, Mariana, e homenagem a todos, o pessoal aqui que nos assiste, principalmente as mulheres que nos assistem, as sócias, que nos ajudam muito a fazer o tempo e dinheiro. Hora por nobes. Homenagem para a Mariana e para as mulheres do meu Brasil. Vamos em frente, Mariana. Gostou? Eu adorei, porque você sabe a minha paixão por flores, né? Eu amo flores, sempre estou postando flores nas minhas redes sociais. E olha só, fiquei emocionada aqui, porque está muito linda. E olha só de onde vem, né? Lá da nossa terra, vem essas flores lindas lá de Araraquara. Eita, nós. Namorada do sol. Falou, Mariana. Um beijo. Até amanhã. Vamos em frente. Até. Tchau. 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 Tchau.